Primeiro vamos entender essa palavra leigo, que é uma palavra que teve uma sorte, um destino muito infeliz, porque hoje quando a gente quer dizer que não entende de uma coisa, eu sou leigo, que o sentido é o contrário, a palavra laikós em grego, quer dizer o que está dentro do povo de Deus, em grego laikós quer dizer isso, o que está dentro do povo de Deus, o que é o leigo? É o que está por dentro, não é o que está por fora, então o primeiro de tudo isso, esse povo, a grande dignidade nossa, não é ser bispo, não é ser padre, não é ser papa, a grande dignidade é ser cristã, a miséria é que se comemora o dia da minha ordenação de padre, o dia da minha ordenação de bispo, o dia do seu casamento, mas ninguém se lembra o dia do seu batismo, esse é o grande dia, o grande dia em que eu passei das trevas para a sua luz incomparável, quando eu deixei de ser não povo, para ser povo de Deus, quando eu deixei de ser filho da ira, para ser filho de Deus.